Música Eu sou Fernando Torquato, Bíblia e Artes, estou muito feliz em estar aqui nessa noite de autógrafos com a Beleza na Web Qual espaço seria melhor para poder estar dividindo toda essa minha experiência ao longo do mundo da beleza, se não com a Beleza na Web Estou aqui hoje prestigiando esse evento lindo da Beleza na Web e sou muito fã do Fernando Torquato Ele é um artista completo, ele fotografa, maquia O que me chamou muita atenção foi essa brincadeira que ele faz com a maquiagem, com a luz É um momento muito especial esse livro para mim Bom, acho que é importante de ter pensado no livro para celebrar os 25 anos de carreira Porque a gente vive num período que tudo é muito rápido, tudo é virtual E a gente tem absorvido muitas informações de uma forma muito rápida e dinâmica Mas eu acho que o livro, essa coisa de você registrar em papel fisicamente uma obra Acaba sendo uma coisa que tem um romantismo, um certo romantismo Eu estou muito feliz porque o Fernando Torquato, para todos nós, são maquiadores de referência O livro está maravilhoso, as fotos estão muito bem feitas O livro está sensacional O passo mais difícil é a seleção dessas fotos, que tem a ver com personagens que são relevantes também na minha vida O resultado final tem a ver com a foto que seja mais emblemática num período ou outro da minha vida É muito bacana, porque se a gente pensar 25 anos atrás, muita gente que eu fotografei era um pouco mais jovem, assim como eu E o resultado final do livro, eu não fiz nada cronológico A gente não tem essa sensação tão clara A não ser óbvio alguém que fosse muito jovenzinho Como o Henrique Castelli, que tinha 17 anos Ou a Gisele também, que era muito novinha, tinha 18 anos Eu acho que eu fui muito pelas fotos, porque elas me traziam como emoção, como uma memória afetiva de um momento E óbvio, acho que tecnicamente, ou como resultado de imagem, também sejam mais relevantes O que mais me impressiona é ver a versatilidade dele com as pessoas Ele clicou, fez a maquiagem e conseguiu fazer o cabelo de todas elas, então achei incrível Esse livro vai ficar assim ó, tipo no meu cenário de maquiadora, em cima da minha bancada, porque assim, é um luxo puro Eu acho que ele se adapta a todos os estilos, por isso que eu sou tão fã E fiquei mais fã ainda depois que eu vi o livro Parabéns por 25 anos aí de carreira, belíssimo livro, fiquei apaixonada Eu sempre sonhei em ter o meu livro ali, no meio da minha coleção E eu espero que muita gente queira isso também